É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar Esse bicho andou sumido do galpão da capital Muita gente sente o falta do embalo do barguau O danado ouviu da serra esse apelo muito campeiro Se largou de malicuia e se veio pro entreveiro É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar Dos quatro cantos da sala Dos quatro cantos da sala salta gente de todo lado Dança o pia e o shiru neste compasso largado Dois pro lado e dois pro outro com pulinho vamos dar Assim que dança o rio grande pro fandango se enfesar É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar É no embalo do porco ouveio que esse bujo quer mostrar Como é que se dança na serra pro fandango se animar É isso aí meu gaiteiro vai marcando esse bujubeio Da serra ao litoral compadre véio